Quem morou na roça Quem morou na roça E usou lamparina É com querosene que ela ilumina E sentiu o cheiro da tal criolina Se usar na salmura O verbo elimina Mas tem que ver se tem onde Seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal Ative o sininho das notificações E venha fazer parte da nossa família Aqui, Newton Luna, aqui na roça Hoje eu vou dar continuidade, pessoal Lá no lago Muitas pessoas estão ansiosas Assim como eu, para ver o lago pronto E eu hoje vou fazer Aquilo que eu falei que não ia revelar no outro vídeo Vai começar a ser feito hoje Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho o que é Vou mostrar para vocês agora também O galo juvenal Eu tirei ele lá do cercadinho, pessoal Olha aqui, ó Aí está o juvenal Estava preso, né Por causa que o outro Porque o outro bate nele Eu fiz o puleiro lá Coloquei ele dentro com as galinhas E os franguinhos Mas aí eu fiquei com dó Ele é bem dócil E ele estava ficando preso E o outro que é mais Afoito Estava solto aí Aí eu Hoje fiz uma troca Já tem mais de uma semana Que ele estava preso E hoje eu Prendi o vermelhão Olha ele aí, ó E prendi as duas galinhas Que estavam soltas também Aliás, aquela lá A marronzinha estava solta Estava branquinha Estava aqui com outro galo E eu tinha que deixar Esse galo aqui Porque ele está cruzando as galinhas Ele está fazendo o cruzamento O juvenal está devagar Então hoje eu não vi ele Fazendo cruzamento Nenhuma galinha aí E esses franguinhos aqui Tem seis, né Eles estavam acabando Com as plantinhas ali Às onze horas Hoje mesmo estavam olhando lá E comeram um bocado de outra Lá também Vai ficar preso Por causa disso Seus malandrinhos Rodava tudo Saia da chácara E ia lá pra fora Tive que deixar eles presos Aqui também Vou deixar eles presos Aqui agora E O galo vai ficar Uma semana aqui agora E o juvenal vai ficar solto Eu vou intercalando Depois eu solto, né Tem que deixar aqui Pra ele fazer Cruzamento Dessa escalinha aí Já fez, mas Só continuar, né E o juvenal E o pato É os únicos que estão Livres agora E as duas franguinhas Estão lá no Mato ali Aquelas franguinhas aqui Que o Alberto Trouxe pra mim Então É isso aí Eu vou continuar Vou mostrar pra vocês ali Agora Olha as bananas Como é que já tá pessoal Todo dia Os domingo que vem Essas aqui Tá assim É eles que comam E aqui também Os pássaros Vêm Fica bicando também Cheio de pássaro aqui Vocês virem Como é que mudou Aqui o ambiente Os pássaros Ontem naquele vídeo Né Tava cantando Uma alegria E vai melhorar ainda Quando eu colocar Encher lá O lago de água, né Tenho certeza Que vai ficar Com muitos pássaros Aqui Vai aumentando Cada vez mais Vai atraindo eles Né Olha aí pessoal O lago O que é que eu vou Tá fazendo hoje Essas pedras Que eu tinha mostrado Pra vocês No outro Outro vídeo Aí Eu tava com o plano De fazer ela Em volta Aqui, né Só que eu tenho Outro Outra coisa Que eu queria fazer Também Eu vou aproveitar Elas Porque elas são grandes Tem muitas pedras Grandes Então eu vou aproveitar Pra fazer O que eu queria Fazer logo E vou colocar Umas mais pequenas Em volta Já porque o lago Ficou já fundo Ele já tá bem fundo Se eu colocar Umas pedras grandes Vai ficar muito fundo Vai ficar com mais De 50 centímetros Tava olhando aqui Então não precisa Então eu vou aproveitar Elas que são grandes Pra fazer Uma pequena fonte Pessoal Olha aí Que bacana Eu já fiz uma Lá na outra casa minha Eu fiz com 3 andares Lá A água caía de 3 andares Ficava aquele barulhinho Passando barulho de chuva Eu já tenho a bombinha Que ela joga água 1,40m de altura Então Já tô agilizando aqui Era pra vocês verem O ferro Coloquei o vergalhão aí já Cimento Já fiz a massa ali Já tô Agilizando aqui Então nessa ponta do vergalhão Aqui vai ficar a bombinha Depois vamos passar a mangueira Aí a água vai subir A mesma água da fonte É bom que ela fica intercalando Ela não fica parada Ela sobe E cai dentro do lago A mesma água Fica rotacionando No caso Então a água vai ficar rotacionando Ela sai do lago Sobe E cai dentro do lago de novo Então fica bacana Molhei aqui Já é a terceira vez que eu molho Tem que estar molhando Pro cimento não rachar E pra puxar Bem puxado Molhei pouca hora E vou fazer aqui Hoje E ver se consigo fazer Em volta também Se as pedras dão Não sei se vai dar não Mas pelo menos aqui A fontinha onde vai ficar Cair na água Eu vou fazer E a gente vai plantar Umas plantinhas em volta também Nício até trouxe Umas plantinhas ontem Pra mim plantar Mas eu coloquei aqui E fui cuidar ali na frente Quando eu cheguei O pato tava O pato tava aí Beliscando aqui Mais o galo Aí eu fui e tirei Não sei se vai dar certo Mas eu vou plantar Porque fica bonito né Pra ver se resiste Em volta aí da fonte Eu vou plantar Umas plantinhas assim Nem que for um coqueirinho É um coqueirinho bonitinho aí Olha aí ó Essa é a água Que o patulino Fica aqui o dia todo Essa aqui É o que vem lá Do tanque né Nós deixamos Aqui já pra ele ficar aí É Mexendo nessa água aí E as galinhas dele Só que eu vou tirar ela daí Depois Vou alongar o cano né Deixar bem longe da casa Mas vou deixar Porque aqui Como lava as vasilhas Arroz Feijão O que tiver nas vasilhas Algum restinho de comida Vem caindo E as galinhas Consomem aí né O pato Então É Fica uma alimentação natural Aí não precisa ficar Preocupando É bom aí O patulino Só que O bom é ver ele nadando né Quero ver ele nadando Quero ver ele nadando Por isso que eu estou Construindo o lago lá E eu vou arrumar o parceiro Pra ele A vocês pais de famílias Aceitem o meu recado Evitem que os seus filhos Sigam caminhos errados Ensinem a ser honestos Que assim serão respeitados Ensinem a eles do berço Que é melhor pra aprender Ensinem com disciplina Conforme o que merecer Faça por onde educar Ensinem mais que surrar Depois vão lhe agradecer Ensinem as leis de Deus Amar ao próximo também Ajudar uns aos outros Que é a estrada do bem Ajudar sem trocar nada A ter Cristo na jornada Sem invejar a ninguém Ensinem as leis de Deus Ensinem bem com cuidado Mas não se esqueça de você Siga justo um bom caminho Saibam bem o que fazer Faça por onde ensinar Que é muito bom Que é muito bom educar Melhor é fazer pra ver Nós pais vejamos o que fazer Sigamos uma boa estrada Fazendo bem não o mal Ser honesto na jornada Não adianta fazer o certo Sem ter nada de honesto Seguindo estradas erradas Nossos filhos ainda novos É melhor para entender Se ouvir o bom ou ruim Sempre interessa saber E o que os filhos ouvem dos pais É o que eles aprendem mais É o que vê os pais fazer Mas ensinem a perdoar Que nunca falta amigo Ensinem com força e fé Para evitar o perigo Reconhecer quem lhe serve Abençoar que a perção Perdoar o amigo Tem que ir quebrando com a marreta Com a marreta aqui de ferro A imagem não está muito boa É por causa do sol pessoal Porque o sol está fininho É quebrando com a marreta E ó Ó Aí trava ó Aí aqui mesmo tem que colocar Uma para não ficar aparecendo Muito cimento Mais pedra né Depois eu vou passar aqui Depois vocês vão ver Deixa secar um pouquinho Eu vou vir com um pincel Um pincelzinho dando Um acabamento Para não ficar assim feio ó Isso aqui é só A parte mais grossa né Ó Tem uma pedra aqui E uma pedra aqui ó Travou ó É assim que faz E vai encaixando aí Vai encaixando a pedra Mais ou menos que vai dando certo Né E vai colocando As pedras estão bem sujas pessoal Tô passando a escova nela assim ó Mas tinha que lavar né Tirar essa sujeira Mas depois eu vou Quando estiver tudo prontinho lá Eu vou jogar uma água geral E passar a escova nela Tinha que ficar assim né Mais a cor natural dela né O que é Beiju beiju Olha lá Já se vai sair Já se sair Será que o negócio já faz é hoje Já se sair Vai mover Tinha que ficar assim né Tá só se pertinho Vai entender nela Tá só se pegar Será que o negócio já faz Vamos lá. E aí, pessoal, um detalhe que eu tinha esquecido era a mangueira, né, pra água, ó, a bombinha vai ficar aqui mais ou menos nesse rumo, tinha que ter colocado a mangueira. Aí eu coloquei, né, tinha esquecido, coloquei, troquei algumas pedras também, já tirei, daqui pra cima eu tive que tirar porque o desenho fica mais bonito assim, triangulado, né, e tava muito quadradão. Tem que ser meio triangulado, é aqui fazer assim, ó, ele vai afinando pra ficar bonito. Depois eu vou fazer o vídeo mais à tardezinha, pessoal, o sol tá atrapalhando muito aqui, a imagem não tá tão boa. Eu vou fazer o acabamento usando o pincel, tô com o pincel aqui, depois eu mostro pra vocês aí o final. Olha os detalhes aí, ó, pessoal, ó, como é que ela fica bonitinha, ó. Não sei se a imagem tá vendo pra focar bem aí, por causa do sol, né? Ok. Mas, ó, vai passar no pincel, esse pincel aqui não tá muito bom, porque nós pintamos com tinta óleo e ele ficou meio... Sim. Lavamos, colocamos no copo com gasolina, mas ele ainda ficou meio crudento, mas é bom, bem soltinho. Mas aqui, ó, depois dá uma secadinha, torna vinho e passa de novo. Só pra fechar as arestas aí, entra uma pedra e outra. O que vai travar é o cimento, mas o que trava também é aquelas pedras que eu coloquei naquela hora, vocês lembram? Deixa eu mostrar aquela hora, as pedras, cada lugar disso aqui tá uma pedra travando, ó. Tudo isso tá tudo firminho, ó. E o cimento dá acabamento, né? E tem que passar bem passadinho assim pra tirar da pedra depois, ó. Ficar mais na junta, ó. Cadê a colher? Tá pronto, pai. Hã? Tá bom? Não. Cadê a colher? Cadê a colher aqui, Manu? Vai dar pra tirar da pedra. Não, não. Vai dar pra tirar da pedra aqui, ó. Tá. É lindo. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, estou muito satisfeito. Eu não sei se vocês lembram. Deixa eu só focar um pouquinho aqui. Olha, a bombinha está ali embaixo. Eu estava testando ela ainda como é que ia ficar a questão da água. Eu não fiz a instalação elétrica ainda direitinho, mas vai ficar desse jeito aí. Depois eu vou fazer uma instalação lá por detrás da fonte. Mas vou afastar a câmera aqui. E vamos relembrar aqui uma coisa aqui. Que talvez passe despercebido no vídeo. Deixa eu me afastar aqui. Esse aqui é o fundo, pessoal, aqui da chácara. Vocês lembram que esse fundo aqui tinha muita coisa. Muita, muita, muita coisa aqui amontoada. Que era um matão. Isso aqui tudo era mato. Aqui sim tinha um galinheiro de tábuas e tijolos. Nós derrubamos. Aqui assim nós fomos amontoando tudo. Porque já tínhamos montoeiro de entulho. Cargo de vidro, ferro, pedaço de tijolo, de telha. Muita, muita coisa mesmo. Eu tirei foi acho que uns 40 carrinhos de mão aqui. O mínimo que eu devo ter tirado aqui de entulho. E nós também fomos juntando tudo aqueles entulho aqui. Não sei se vocês recordam nos vídeos aí que assistem o nosso canal há mais tempo. Tinha muito entulho aqui. Era um local feio. Nós começamos a limpar esse lado aqui tem uns dias. E agora comecei já a construir o lago. Estava com um pouco de pressa por conta do patolino. E olha para vocês verem a diferença do ambiente. Que estava aquele... Isso aqui pessoal é porque choveu no sábado aqui. E caiu muita folha. Está caindo muita folha. Mas isso aqui estava bem limpinho. Nós tínhamos limpado. Estava igual ali que eu acabei de rastelar agora em volta toda. E é para ficar assim. A gente quer um ambiente mais limpo mesmo. Dá um pouco de trabalho porque aqui não tem jeito. Quem tem árvore cai bastante folha mesmo. Mas olha assim eu quero dizer para vocês a força de vontade que a gente tem de fazer as coisas. E colocar a mão na massa acontece. Aqui tinha muito entulho, muita sujeira. E um ambiente feio. E está começando a ficar bonito. Olha a diferença que já deu. Tem aquela parte que eu tenho que capinar tudo e rastelar. Ainda vamos fazer uma limpeza aqui. Durante a semana. Mas aí pessoal o laguinho ficou bacana demais. Estou muito satisfeito. Muito mesmo. Nem eu esperava que ia ficar tão bonito assim. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu sei fazer e gosto de fazer. Dá para fazer mais coisas aqui ainda para ficar mais bonito ainda. Só que pessoal tem muito trabalho para me fazer aqui ainda. Nós estamos no início. Essa chácara não tinha nada. E a gente tem que estar fazendo toda semana. Tem muito trabalho para fazer. Muita coisinha. Então nós temos muito trabalho aqui na chácara. Então não pode ficar focado só no lugar. Tem muita coisa para fazer. Mas por enquanto está bom. Estou satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Claro que nós vamos cada dia mais organizar isso aqui. Deixar ele mais bonitinho. Vou aderir à ideia de um inscrita. Um inscrita fala uma coisa muito bacana. Eu já vou aderir. Colocar um banquinho aqui próximo. Para a gente ficar aqui uma hora contemplando. E quando esse patinho estiver aqui. Eu nem coloquei o pato aqui ainda. Ele está ali olhando. Acho que ele percebeu o lago agora. Começou a olhar agora. Aí eu vou colocar ele aqui. E vou registrar as imagens dele nadando para vocês. Então assim. Já mudou muito o ambiente. Então pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Finalizando o laguinho dos patos. E tem duas patinhas ali. Mas no rilo. Dá oi aqui pessoal. Elas queriam banhar aqui pessoal. Queriam estrear. Mas agora cedo a água está muito gelada. Banhar nessa água e gripar. E nós não deixamos não. Ficou só na vontade. E vou ficar devendo também o banho do pato. O nada do pato que eu falei. E vou esperar ele pessoal. Vim naturalmente. Ele veio aqui próximo. Ficou aqui perto e voltou para trás. Ele está muito acostumado com as galinhas. E nós corremos atrás dele. Pegamos ele. Jogamos aí dentro. Ele saiu correndo. Acho que está assustado também. Que nós corremos atrás dele. Então assim. Vamos deixar ele naturalmente. Quando não tiver ninguém aqui. Ele estiver sem ninguém. Ele vai vindo aos poucos. Acostumar com o lago aí. Com certeza ele vai vindo para cá. Então. Nos próximos vídeos aí. Que eu consegui registrar a imagem dele aí. E também vou procurar agora. Um parceiro para ele aí. Para ficar o casalzinho aqui. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei satisfeito com o laguinho. Espero que vocês também tenham gostado. E quem não tem. Quem tem sítio. Espero que possa ter inspirado também a estar fazendo. Então pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Aê meninas. Bagunceiras. E ative o sininho. E ative o sininho.